E aí turma, tudo bem com vocês? Olha só que espaço legal, que espaço bacana, hospitaleiro, aconchegante Parque do Carmo, coração da Zona Leste, aqui da cidade Os paulistanos estão de parabéns por contar com um espaço tão amplo, tão aconchegante como esse Olha só que maravilha, e quanto paga? Absolutamente nada, inteiramente gratuito Estou me aproximando do lago antes, essas placas solares aqui Que ilumina todo o parque durante o período noturno E aqui a gente vai se aproximando do lago O lago característico aqui do Parque do Carmo São todos bem-vindos, localizado aqui no coração da Zona Leste da cidade de São Paulo Olha só, amplo esse lago aqui Olha, é uma tranquilidade, é um verdadeiro paraíso turma Convido vocês, estão todos convidados, serão todos bem-vindos Um grande abraço a todos, até a próxima Fico por aqui, aqui, Cláudio Carrão